Oi, tudo bem com todos vocês? Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre cada vida, cada lar nesse momento. E hoje vamos estar fazendo uma receita muito gostosa, se chama manjar de coco com calda de ameixa. Quem não conhece essa receita, né? Fim do ano, meio do ano, começo do ano, ela encaixa super bem, é saborosa, macia e vamos falar assim, nos traz a recordação da infância. Mas nós vamos fazer como a vovó fazia mesmo, bem simples, mas bem gostosa, porque a vovó fazia bem caprichada, tá? Então, vamos aos ingredientes? Aqui temos 1 litro de leite integral, 9 colheres de açúcar, mas se você achar necessário, acrescente mais. 6 colheres bem cheias de sopa de ámido de milho. 150 gramas de coco seco ou úmido. 1 vidro de leite de coco de 200 ml. Meus amigas, agora vamos misturar todos os ingredientes, antes de levar ao fogo, com o fogo desligado, vamos misturar para não precisar gastar o leite separado com o ámido de milho, tá? Chacoalhe bem o leite de coco. Agora tem que mexer bem, muito bem. Se dissolva bem, o ámido de milho, porque... Se levar ao fogo sem dissolver, vai empelotar e não é isso que a gente quer. Essas antiaderentes, ou você usa uma colher de pau, ou você usa um anti-silicone. Bom, eu acredito que agora está bem misturado, muito simples, mas tem que ser fora do coco, tá? E esses brancos aqui é todo o coco. Agora já estou aqui mexendo, já dissolvi bem o ámido de milho. Então, até dar o ponto, agora não posso parar, tá? Até engrossar. Olha que lindo, fica aqui o coco, né? Todo por cima, mas não pode parar, tá? Tem pessoas que gostam de estar colocando, depois com o leite teta pra ferver. Separa e coloca ali naquela hora e deixa o ámido misturar naquele momento, pra engrossar naquele momento. Só que não fica muito legal, porque ele não vai dar fervura o suficiente, o cozimento, que eu quero dizer, o suficiente de você mexer todo o tempo. Porque assim ele vai envolver na receita, ele vai envolver e vai dar um cozimento muito melhor. E vai dar, não vai ficar aquela coisa assim meio mal cozido. Então vai ficar muito bem cozido. E não tenha desânimo de misturar não, porque também não demora muito. Mas você vai ver que delícia, muito gostoso. E faça aí pra sua família. E por seu açúcar, é uma receita barata, né? E você vai fazer como a vovó lá no passado. Então você vai fazer com o que tem. Se você querer usar outros ingredientes no seu manjar, fica à vontade. Mas esse aqui, é coisas que hoje sofisticou muito. Mas esse aqui, ele é realmente mais tradicional, né? O sabor nosso de infância tá nessa panela aqui, ó. Vixe, maravilhoso. E o resultado final, eu acredito que vocês vão gostar muito. Amigas, olha que lindo que tá ficando. Mas não tá pronto. Olha, não dá nem... Nem cinco minutos. Já começa. Agora eu vou abaixar o fogo. Pra ele engrossar mais e... Não só engrossar, porque ele tem que dar o cozimento, né? Senão fica cru, né? Com gosto cru. Aí não pode. Faça na sua casa, pra sua família. Pros que você ama. É mais ou menos... Olha, olha quanto coco, gente. Não economiza no coco, não. Porque é manjar de coco, não é? Então, o coco que vai dar o tchan mesmo da receita, né? Aquela alegria. Gente, o açúcar, pelo menos o meu, ele é cristal. Tá no ponto, mas tá... Ai, que delícia, um cheiro. Aí você vai provar, tá? O seu açúcar. Se tiver a seu gosto, tá? Pela receita que eu tô passando. Tudo bem. Aí se você achar que você quer mais doce ainda. Às vezes o seu açúcar não adoça tanto. Aí você coloca mais um pouco de açúcar. Aí é opcional. Quanto mais você consegue dar o ponto nele. Fica bom, porque ele vai ficar mais saboroso ainda. E melhor ainda pra desenformar. Gente, não gasta só o coco. O leite de coco eu coloquei. Se você falar, Fabiana, não tenho leite de coco. Mas eu tenho o coco e o leite. Nada vai te impedir. Tendo o ámido de milho aí, vamos à obra. Porque você poder ter o leite de coco vai ficar mais suave, né? O leite de coco, ele é cremoso. Então, ainda dá suavidade. Então, ele já tá no fogo mais baixo. Esse manjar aqui, ele é muito fácil. Ah, manjar dos deuses. Mas eu falo que ele é manjar do nosso Deus. Porque o nosso Deus criou todas as coisas. E olha pra você ver. O leite vem na vaca. Na vaca é uma criação de Deus. E a vaca, ela dá o leite, ela dá a carne. E o coco vem da natureza, né? E vem do plantio de Deus também. E aí você vê o ámido de milho, vem do milho também, né? Sementes que Deus colocou pra nós e deu milho. Então, o açúcar vem da cana, né? Então, vem da terra. Tudo Deus preparou pra nós. Tudo que nós comemos tem a mão de Deus. É maravilhoso, né? Esse Deus é lindo, ele sustenta. E o Brasil, ele é rico em exportação, como ele é rico em produção. Ele consegue colocar alimentos pra fora do Brasil, de tanto que a nossa terra é abençoada. É só agradecer a Deus. É o manjar do nosso Deus mesmo. É maravilhoso. Compartilhe nossas receitas. Compartilhe nossas receitas. Hoje a Cozinha Rusca tá trazendo um saborosíssimo manjar de coco. Vê seu like, comenta. Chegou no ponto. Agora a gente vai deixar ele dar uma esfriadinha. Olha aqui, minhas amigas, ó. Minhas amigas, o nosso manjar já deu ponto, vocês viram. Agora eu vou pegar uma forma e vou passar óleo nela. Óleo mesmo. E não é margarina, nem manteiga, é óleo. Só que assim, só com papel. Eu dou o pincel, mas nem vou usar. Porque eu preciso só de... Só de... Tá passando assim, ó. Pra não grudar nada. Mas se eu passar em excesso, aí eu vou trazer oleosidade pra cima, né? Aí não é o que eu quero. Se você tiver aquela forma antiaderente, faça o mesmo processo também. Se você tem aquela de silicone, faça o mesmo processo com esse óleo. Porque é necessário. Agora eu vou me descer ela com uma água e não posso deixar excesso, tá? Vou poder tirar de água. Aí a gente vai tirar. Olha quanto coco, meninas. Ajuda pra minha nora. Dá pra ir virar a forma um pouquinho, por favor, minha nora? Minora, minha câmera. Olha que lindo quanto coco, gente. Tá sendo fiel ao nome, né? Manjar de coco. É claro que eu não vou tirar tudo que eu vou rapar, né? A panela. Como é que faz? Essa delícia aqui. Quem nunca quis o restinho que sobra na panela, hein? Minhas amigas, olha que grosso que tá, ó. Ó. Olha que chiqueza. Fabiana, tá? Fabiana, há quanto tempo de geladeira? Tá? Três horas, tá? Pra nós deixar ele ficar bem sossegado, vai ficar bem gostoso. Três horas, o nosso manjar vai ficar. Aí, a gente, próximo passo, nós vamos fazer a nossa calda. A nossa calda, ela vai ter que esfriar e ir pra geladeira. Porque a hora que eu for desenformar ele, a tendência é a nossa calda tá geladinha pra tá colocando, né? Fazendo aquela cobertura gostosa e vocês vão gostar muito. Então, agora eu vou deixar ele esfriar tranquilamente pra ir pra geladeira. Não põe quente, viu? Se não, vocês tragam essa geladeira, tá bom? Meninas, agora nós vamos fazer a calda. Tem pessoas que gostam da ameixa com caroço. E compra também ela com a própria calda, enlatada. Eu comprei a ameixa já a russa e comprei sem a calda. Então, por isso que eu vou fazer. O gostoso de fazer, porque a minha já não tem caroço, nem falo. Porque eu não dou conta pra do aparelho nem pra comer. Mas se você gosta, faça a nossa opção. Aí, de repente, você fala assim, Nossa, aqui na minha casa eu gosto, mas não posso fazer que tenha alguém que não gosta da ameixa. Então, eu vou dar o tadinho. Você compra ali uma caixinha de morango, já dá tranquilo. Pica seu morango. Coloca o seu morango lavadinho, picado, dentro de uma panelinha e com açúcar. Não coloque água. O próprio morango vai soltar água, tá? E aí, naquela açúcar vai se formar uma calda. Aí, a hora que você vê que ele esfriou e vai desenformar o seu manjar, você coloca aquela calda com morango. Já é outra opção, porque tem pessoas que gostam de uma coisa, mas não gostam de outra. Então, eu falo assim, por que não fazer? Um algos fala assim, ah, mas você tá dando uma receita hoje de ameixa, sim. E aqui a gente, todo mundo gosta. Mas a gente também tem que aprender da opção pra quem não gosta. E fala assim, o que eu posso fazer? Faça o morango, não coloque a água com açúcar. Faça aquela calda e faça da mesma forma, colocando sobre o seu manjar. Você vai ver que delícia, da mesma forma, tá? Agora, vamos aos ingredientes da nossa calda. Aproximadamente 200 gramas de ameixa seca sem o caroço. 200 ml de água, 8 colheres de açúcar cristal, 8 colheres de anerox. Coloquei aqui as 8 colheres de açúcar. Tá no fogo baixo, tá? Pra não queimar. A hora que eu pôr a água, eu já não posso ficar mexendo tanto. Nossa açúcar já dissolveu bem. Ela tá numa cor que é o que eu quero pro nosso caramelo. Mais um pouquinho, eu já vou colocar a água. Aí eu não vou mexer, tá? De início, não. Essa hora não deixa a criança perto, não. Tem pessoas que gostam que nesse momento da calda, coloque cravo, canela, né? Pauzinho de canela. Mas o meu eu não vou colocar, não. Vou só colocar ameixa mesmo, tá? Mais um pouquinho eu coloco ameixa. Vai reduzir bastante essa calda, tá? Agora eu vou tá colocando a nossa ameixa. Ai, que gostoso. Hum, olha. Olha, chique. Você não tá enxergando que essa panelinha é escura? Às vezes tá meio difícil. Mas vai ficar maravilhoso, ó. Vamos deixar ela pegar o gosto dessa ameixa. Meninas, a nossa calda ficou pronta. Mas eu peguei uma panelinha que não dá nem pra enxergar. E eu vou colocar aqui e vocês vão ver. Que chiqueza! A nossa calda. Nossa, tá um cheiro. Olha quanta ameixa. Olha, olha que chique. E a hora que dá três horas, a gente vai completar a nossa receita. Terminar, né? Eu espero que você esteja gostando. E vamos depois concluir juntos no tempo certo. Porque já pode ir pra geladeira tranquila, tá? Então não deixe de, assim que você fazer seu manjar, já faça a sua calda. Aí você fala, eu já comprei a calda pronta. Perfeito. Mas eu queria tá fazendo. Porque não é todo mundo que pode com aquelas coisas assim, latadas. Aí eu já dei essa opção e dei a opção do morango também, tá? Então eu espero que você esteja gostando. E daqui a pouquinho eu vou mostrar como que ficou. Minhas amigas, e ficou pronto o nosso manjar de bolo. Ficou três horas exatamente na geladeira. Se você querer deixar mais, fazer de manhã, pra mais a perdezinha, fica tranquila. Mas eu falo assim que de horário mesmo é de duas horas e meia, três horas, tá? Então agora a gente vai desenformar e vamos ver se vai dar tudo certo. Passe a faga o lado oposto, tá? Do corte. Vai soltando assim, ó. Sempre o lado oposto. Tá com bastante cor. Por dentro você vai fazer o mesmo processo que eu já fiz, tá? Lá sempre, não assim. 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 Meninas, olha que lindo que ficou o nosso manjar. Olha quanto pouco. Nossa, tá lindo. Mas eu não mirei certinho o meio. Então ficou um pouquinho torto, desenformando, mas não importa. O importante é que ele saiu perfeito. Você tá gostando do vídeo? Vai fazer pra quem você ama. Olha que delícia. Capricha aí, tá? Vamos colocar as ameixas, né? Facilita muito ela sem caroça, até pra nós tá machigando, né? Que lindo, hein? Vai dar o medo de desenformar e falar quebrou. Mas não quebrou, graças a Deus. Aí eu dei a dica do morango. Eu quero falar algo sobre o morango. Falei pra não pôr água, né? Isso aí vocês lembram. Quem prestou atenção na dica. Mas se você não for fazer camecha, não deixe o morango, ele se acabar não, sabe? De... Ele ficar muito... É... Diminuir muito o morango. Porque senão vai perdendo a... Senão perde muita essência do morango, tá? E vocês vão amar fazer também, assim. Aqui, nossa. Manja. Olha, meninas, que lindo. Olha, um pouquinho torto, mas tá valendo. Mas olha que perfeito. Faça na sua casa, você vai gostar muito. Agora é hora de experimentar. experimentar. Olha que chiquinha. Olha, olha, olha. 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 Aí eu vou deixar a calda ali no vidro. Conforme vai diminuindo, eu vou colocando quem for comendo, né? Aí eu vou tá colocando. Ai, meu Deus. Feito. Ó. Ó. Faça, dê seu like, fale o que você achou dessa receita. Eu vou ficar muito feliz. E eu quero agradecer a Deus pelas meninas do Facebook. Eu falo meninas, não tem idade. Porque a palavra de Deus fala que até na velhice não vai dar fruto, tá? Então, ó. Eu tô com 45 e tô aqui fazendo com muito carinho pra você. E as minhas amigas do Facebook, do Instagram, do YouTube. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E não deixe de dar seu like, tá? Se você é novo aqui, está passando pelo meu canal, não se esqueça de se inscrever. Será um prazer ter você aqui comigo, tá? E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.